Programa Andresa Amorim e você, oferecimento Ideal Nutrition, as melhores marcas de suplementos alimentares associadas a um atendimento personalizado. Rua Nova Friburgo 110, Várzea, Teresópolis. Marelo, Teresópolis, ambientes que inspiram. Gisele Vaz, Personal Trainer. Travessa Ranufo Fel 36, Sala 106, Edifício Turo Espectro. Olá gente, está no ar o programa Andresa Amorim e você. Eu estou aqui novamente no estúdio Joyce Vilela, acabei de fazer minha produção e estou me sentindo linda, Joyce. Andresa, linda você já é, né? O que eu faço é bobagem. Você tem esse ponto de fazer com que a gente se sinta muito bem, você mexe com a nossa autoestima e quero mais uma vez agradecer pelo carinho e por cuidar também de mim, da minha make e também do meu cabelo. Obrigada, Joyce. Olha, eu que agradeço a oportunidade de produzir, Andresa. Na verdade, o meu trabalho é muito pouco, mas... Ela é muito gentil, gente. Bom, e nós estamos aqui e vamos diretamente para a pousada Teleparque, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem incomodado tantas mulheres. Vamos falar sobre mulheres e ansiedade. A ansiedade é um sentimento normal, necessário para a nossa vida. No segundo bloco eu vou trazer alguns alimentos que ajudam na nutrição, para diminuir a ansiedade. Banana e brown de bico são dois alimentos riquíssimos, não podem importar na sua alimentação. E no terceiro bloco vocês vão ter uma surpresa muito grande. Sabe o que vai ser, Joyce? Ai, eu não sei, mas eu estou louca para saber. Nós vamos bater um papo com duas menininhas maravilhosas, que são fãs do programa e elas vão fazer uma bagunça. Prometeram fazer uma bagunça na cozinha nova. Elas vão trazer uma receitinha com chocolate e frutas. Chocofrutas. E o que você prefere? Quer esperar, colocar na geladeira, endurecer para depois a gente comer? Ou você quer comer agora? Vou jogar agora. Vou jogar agora. Não é a resposta que eu estava esperando. Gente, não sai daí que o programa de hoje está muito especial. Nós estamos aqui preparando com muito carinho para você. Tchau, tchau. Estamos de volta e que maravilha nós pararmos um pouquinho, dedicarmos o nosso tempo para falarmos sobre um assunto que afeta tantas pessoas, que nos afeta também e que está sim ao nosso redor, ansiedade. E nada melhor do que para falar desse assunto, trazer aqui ao programa a Terapia Autorística Cláudia Fortuna. Gente, olha só, eu fiz uma cola no currículo dela, porque ela simplesmente é mestre do Henrique, que ela tem especialização em plantas medicinais pela Universidade Federal de Lavras, é facilitadora em diversos cursos de reiki, cromoterapia e florais de bar, e realiza atendimentos em terapia holística há mais de 15 anos, e além disso é consultora de Feng Shui. Gente, muito capacitada para falar sobre esse assunto, muito bem-vinda Cláudia. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui nesse dia nublado e lindo, nesse lugar maravilhoso e nesse programa gostoso. Ah, muito bom. Hoje nós vamos falar, eu convidei você para falar um pouquinho sobre, eu presencio e convivo com isso no consultório, eu atendo muitas mulheres, e eu percebo, assim, um relato muito grande sobre a ansiedade. E a ansiedade em mulheres, Cláudia? Ela é maior, acomete mais nas mulheres do que os homens? É mais prevalente nas mulheres? Há uma pesquisa muito recente comprovando que as mulheres são em um número muito superior ao número de homens. E isso é em decorrência dos hormônios, dos ciclos que as mulheres vivem mensalmente, e afetando a questão emocional e a questão psíquica, a ponto de ter mais casos de ansiedade do que em mulheres, do que em homens. Entendi. Nós poderemos diferenciar, assim, a ansiedade mesmo de um período de estresse, ou a pessoa, o estresse, a ansiedade em si, ela é patológica? Nós podemos falar que a ansiedade é uma doença? A ansiedade é um sentimento normal, necessário para a nossa vida, num nível saudável. E quais são os primeiros sinais, assim, que a pessoa começa a manifestar que deixou de ser aquela ansiedade momentânea e já está se transformando nesse transtorno? Quais são os sintomas e os sinais que a pessoa demonstra, Cláudia? É um excesso de pensamento. É como se você tivesse um motor dentro de você que não desliga. Então, essas preocupações, às vezes, muito irracionais até, elas ficam repetindo na sua cabeça. É claro que quando o seu filho sai, você fica preocupado com a violência, mas a pessoa que tem o transtorno de ansiedade já vai ficar preocupada com um acidente, que vai acontecer e ele não vai saber e aquilo vai crescendo, vai virando um zumbido interno muito forte e que aquilo faz que vira uma loucura para aquela pessoa, enquanto aquele filho, quando o filho entra pela porta, parece que ele está morrendo de ansiedade, do transtorno. Se o filho desliga o celular, então, ele não consegue ligar. Nem sempre dá para ficar com o celular ligado. Pois é. E você acha que esse estilo de vida atual, o nosso mundo moderno, que a mulher tem que cuidar da casa, ela é mãe, ela é mulher, ela é profissional, você acha que esse estilo de vida moderno atual, essa preocupação, cobrança excessiva de tudo, de cuidado de beleza e todos os conflitos, você acha que o nosso contexto de vida atual tem aumentado, fez com que aumentasse nos últimos anos o número de pessoas com mais ansiedade? Com certeza. Porque eu acredito que o início de qualquer doença, qualquer que seja, física, emocional, mental, ela vem quando você se afasta de você mesmo, da sua essência. Então, quando você se perde, e todas essas exigências do mundo moderno, elas cobram de você o tempo inteiro, então você não tem descanso mental nunca. Cláudia Fortuna agora faz parte da nossa equipe, então agora você pode se cuidar, se é de Teresópolis ou aqui da região serrana, é só ligar lá no telefone do consultório, que é o 2643-1942, você pode agendar o seu horário e ir lá conversar pessoalmente, né Cláudia? Como que funciona? A pessoa pode marcar uma avaliação inicial? Como que é? É um atendimento inicial e a terapia holística, o cliente é que comanda o ritmo do tratamento. Então Cláudia, quero te agradecer mais uma vez, é um prazer enorme trabalhar com você, você dá o suporte para todos os nossos pacientes, né, que querem cuidar da alimentação, mas que essa parte, né, que cuida do emocional, de repente não é nosso patamar. Então é ótimo saber que nós podemos contar com você, que agora você faz parte da nossa equipe. Então seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Música 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 Música